Este é o bebê na casa, caça e as produções com o DJ MJ Sem esquecer minha produtora, mãe Morelos Maravilha Bora dançar, nova dança, que é da Tia Bolinha Faz mexer, faz dançar, este é a nova dança, é Tia Bolinha Faz mexer, faz dançar, esse novo toque é Tia Bolinha É só deixar assim, os peixes, é só deixar assim É só mexer assim, os peixes, é só deixar assim É fechador, já está na linha, trouxe a nova dança, Tia Bolinha É pra mexer, é pra dançar, porque a nova dança veio pra ficar E DJ MJ toca, toca, quem está sentado, entra na roda Da nova dança, que está na monta, Tia Bolinha Ela é linda, mas ela é gorda, rola lá que lá vem o coro Não vou esquecer a família, boro, Tia J, MJ Faz mexer, faz dançar, este é a nova dança, Tia Bolinha Faz mexer, faz dançar, esse novo toque é Tia Bolinha É só mexer assim, os peixes, é só mexer assim É só mexer assim, os peixes, é só mexer assim É fechador, já está na linha, Tia Bolinha Estou a cantar tipo no Toneza, eu respeito o grupo dos Tuneza Da Malidia, ela dança, mas também reza Esta dança, vai tirar a rola da pobreza Curto o sap, com os cubicos dos Tuneza Mas a dança é da Tia Bolinha Nenha, livrada, só minha rainha Não me fala que vou trabalhar Rola toda a tropa, desmaiar com a nova dança da Tia Bolinha Faz cara alegre, meu DJ Che Faz cara alegre, Emmanuel Che Faz cara alegre, minha família Faz cara alegre, toda a tropa Faz cara alegre, Che Vai cara alegre, Che Ninguém vai te fatiga Ninguém vai te fatiga Ninguém vai te fatiga Ninguém vai te fatiga Faz cara alegre, meu DJ Faz cara alegre, toda a trampa Faz cara alegre, meu BF, Che Vem mais mexer, faz dançar Vai dançar, este é a nova dança, Tia Bolinha Faz mexer, vai dançar Esse novo troquete a bolinha É só mexer assim É só mexer assim É só mexer assim É só mexer assim E é naquela, naquela DJ MJ E é pra fechar sem esquecer E o tropa amigo e boa Nas caixas produções E a DJ fofeira Padre no peito sua família foram Sem esquecer Toda a tropa foram Mão no ar